Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música. Mas no curso, eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então, é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então, o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de músicas cifradas são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta. Cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp. Essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas. Muito importante, você agora só não aprende, não realiza os seus sonhos se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então, valeu gente! Informações no Zap. Tchau! Meus amigos e amigas, povo amado e querido, um abraço a todos vocês. Hoje eu quero deixar para vocês uma batida muito interessante, muito linda, uma batida de música sertaneja raiz, uma batida do pagode de Tião Carreiro e Pardinho e de muitas outras músicas nesse estilo, né? Ela é uma batida muito bonita. Tião Carreiro e Pardinho fez muita música nessa batida, é uma batida que até hoje é usada demais no meio sertanejo, né? É, é, música, aquela música, Rancho do Vale? É lá no rancho do Vale, é indistante da cidade, que mora a felicidade. Meu rancho é o céu aberto, coroado de alegria, onde eu vivo a minha vida, com viola e cantoria. Quando estou longe do rancho, quase muro de saudade. Essa aqui também, olha só. Mostrando a batida pra vocês, né? E alguns iniciozinhos de música deles, que eles mesmo cantam com essa batida. Muito bonita essa batida. Quem tem mulher que namora, quem tem burro e placador. Quem tem a roça no mar, tu me chame, que jeito eu dou. Você pode adaptar essa batida pra milhares e milhares de música linda, de grande sucesso, que você conhece, tá bom? Então, é muito simples ela, eu tô simplificando aqui, pra ficar muito bacana pra você fazer. Olha, nessa batida, o indicador sobe, desce, sobe e desce um polegar. Na primeira parte. Depois o polegar na segunda parte, sobe e desce. É simplesmente isso. Olha, indicador sobe, desce, sobe e desce um polegar. Depois, segunda parte, o polegar, sobe e desce. Fica assim, olha. É uma batida pra você tocar milhares e milhares de pagode. Pagode são um sertanejo, que é uma música de... Nossa, só música linda essa batida. Então, eu tô deixando aí, pra você pegar essa batida. Então, deixa eu ver bem aqui, essa música que eu tava fazendo aqui. Mais lento. Eu tenho um vizinho aqui, fazendeiro endinheirado. Não anda mais a cavalo, só compra carro importado. Eu conservo a minha tropa, meu alazão ensinado. O fazendeiro moderno, só me chama de quadrado. Amorando a mesma moça, vejam só o resultado. Um dia a moça falou, pra não haver discussão. Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão. Trofilo corre no carro, você no seu alazão. Eu vou pra minha fazenda, espera lá no portão. É lá no rancho do vale. É distante da cidade, que mora a felicidade. É lá no rancho do vale. É distante da cidade, que mora a felicidade. Meu rancho é o céu aberto, é meu mundo de alegria. Onde eu vivo a minha vida, com viola e cantoria. Quando estou longe do rancho, paz e ovo de saudade. Essa música aqui também é de Tião Carreiro e Pardinho. Linda demais. Bom, então o que estou passando pra vocês, aqui nesse vídeo, é a batida. Essa batida, não as músicas. As músicas que estão cantando, até atropelando algumas coisas da letra, botando uma letra no lugar da outra. A minha intenção aqui é mostrar a batida pra vocês fazerem. Então, quanto que é bacana essa batida e fácil de fazer. Você vai subir o indicador, descer, subir e descer o polegar. Depois, teu polegar sobe e desce. Então veja bem, tem outra maneira de fazer? Sim, você pode subir o indicador, descer, sobe e desce, sobe e desce o polegar. E depois você sobe esse e desce o polegar. Sobe o indicador de novo e desce o polegar. Fica assim, ó. Tem como. Tá bom? Se você não utiliza muito bem o polegar, eu vou ver se tem como você fazer ela com palheta. Tem. Então veja bem. Primeira parte com a palheta. Sobe e desce, sobe e desce. Agora, sobe e desce a última. O que acontece? Ela vai ficar assim, ó. O que vai dividir primeira parte e segunda parte é isso aqui, ó. Sobe e desce, sobe e desce a primeira parte. Agora, essa puxada maior, mais que a palheta alcança mais cordas. E essa que desce em todas as cordas é a segunda parte. Primeira parte. Agora. A primeira parte é feita nas cordas agudas. Segunda parte. Todas e todas. Quer dizer, sobe em todas, desce em todas. Ó. Pronto. Não tem dificuldade para fazer nem com palheta e nem com os dedos, tá? É muito fácil essa batida, muito simples. Toca, eu dei exemplo dessas duas músicas, mas toca muito mais música, que às vezes a gente não lembra na hora. Então, pessoal, é isso aí. Estou deixando para vocês essa batida aqui de batida caipira, né? Bolero, bolero não, é pagode sertanejo, pagode caipira, né? Batidas do Tião Carreira e Pardinho, que eles usam muito, muito, muito mesmo essa batida. Estou deixando para você. Se você achar que ficou fácil, você vai pegar com facilidade. Se você botar na cabeça que é difícil demais, você não pega. Por quê? Porque você já colocou que é difícil, aí já fica complicado. Então, se você realmente quer aprender, você tem que ter a paciência de sentar, ter calma. Ansiedade, todo mundo tem essa ansiedade de querer aprender rápido. Mas deve também imaginar que se fosse algo que a gente aprendesse rápido, todo mundo sabia, né? Então, por que não é todo mundo que sabe? Porque não se aprende rápido. É difícil, claro que é difícil. Mas a maior dificuldade da aprendizagem do violão não está no instrumento em si, está na gente. Por quê? A sua pressa, a sua ansiedade e outra, a falta de atenção. A falta de atenção é uma coisa triste. Porque você assiste o vídeo, não observa o que eu falei, acha que o ensinamento é só mexer os dedos. E na realidade, se eu só fizer aqui mexendo esses dedos e não falar nada, não explicar nada, você não vai entender e vai complicar mais a sua aprendizagem. Tá bom? Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve e compartilha, tá? Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.